Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Tô, tô, tô Que muda é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que ofrimem o crime É, vai na paz irmão ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que muda é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que ofrimem o crime É, vai na paz irmão ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tá pros ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Tá, 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 que muda é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que ofrimem o crime É, vai na paz irmão ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que muda é esse tão cruel que a gente vive Que muda é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que ofrimem o crime É, vai na paz irmão ficar com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Vê valor enquanto pode Abraça, fala que ama Porque depois que vai é só saudade Fria não morre Fria vira lenda É que Deus ama Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol